Pra quem é de samba, o samba acabou de chegar Pra tocar da maneira, a gente não deixa parar E nessa quebradeira, a gente sacode com fé Quando chegar no refrão, pode cantar quem quiser Samba, samba, samba É um som brasileiro, que levanta moral Um pato de faceiro, vem com a noção legal Olha só pro tempero, o corpo salando no pé Quando chegar no refrão, pode cantar quem quiser Samba, samba, samba Vai, pandeiro, viajar teu grito E mostra ao mundo o que a gente tem E não tem pra ninguém Faz bonito, traz quem acredita e quem não acredita Traz também, traz também Vai, pandeiro, viajar teu grito E mostra ao mundo o que a gente tem E não tem pra ninguém Faz bonito, traz quem acredita e quem não acredita Traz também, traz também Pra quem é de samba, o samba acabou de chegar Pra tocar da maneira, a gente não deixa parar E nessa quebradeira, a gente sacode com fé Quando chegar no refrão, pode cantar quem quiser Samba, vamos lá, vamos lá Samba, samba, samba É um som brasileiro, que levanta moral É um som brasileiro, que levanta moral A toque macieiro, vem uma noção legal Olha só pro terreiro, o povo sambando no pé Quando chegar no refrão, pode cantar quem quiser Vai, pandeiro, viajar teu grito E mostra ao mundo o que a gente tem E não tem pra ninguém Faz bonito, traz quem acredita e quem não acredita Traz também, traz também Vai, pandeiro, viajar teu grito E mostra ao mundo o que a gente tem E não tem pra ninguém Faz bonito, traz quem acredita e quem não acredita Traz também, traz também Vai, pandeiro, viajar teu grito E mostra ao mundo o que a gente tem O que a gente tem Vai, bonito, traz quem acredita e quem não acredita Traz também, traz também Samba Vamos lá, vamos lá Samba 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 Legenda Adriana Zanotto